Olá, a notícia é do website de televisão em artigos do link que deixamos na descrição do vídeo e impressiona. As recentes notícias indicam que a relação entre Cristina Ferreira e a TVI pode estar prestes a chegar ao seu término. Apesar dos anúncios anteriores sobre a renovação do contrato, parece que as negociações não estão a progredir como esperado. De acordo com fontes da revista TV7 Dias, a diretora de entretenimento e ficção do canal está a considerar seriamente a possibilidade de sair nos próximos dias. Diferentemente do que foi divulgado pela TV Guia, que sugeriu que a renovação de Cristina já estava acertada e que ela se tornaria apenas apresentadora, uma fonte confiável revelou à TV7 Dias que, até ao momento, o único ponto acordado é o salário. Todos os outros detalhes estão ainda em aberto. Uma fonte ligada ao canal revelou que as negociações estão num impasse e que a Cristina Ferreira poderá decidir encerrar o acordo a qualquer momento. A incerteza quanto às funções da apresentadora e à estratégia geral da TVI estão a ser fatores limitantes para a renovação do contrato. A questão da redução salarial que propõe um corte de metade, ou seja, 100 mil euros, não parece ser o ponto central das preocupações. De acordo com a fonte, essa proposta sequer é considerada relevante neste momento. Os efeitos negativos das negociações estão já a fazer-se sentir com potenciais consequências diretas na programação da TVI. Com a estreia do Big Brother a apenas duas semanas de distância, a ausência de uma decisão final pode deixar o formato sem a sua apresentadora. A revista TV7 Dias também revelou que Cristina Ferreira não receia afastar-se da televisão, caso considere necessário. Essa afirmação foi feita por ela própria numa entrevista em janeiro deste ano, durante o programa Às Três da Manhã, na Rádio Renascença, pois a apresentadora já meteu na cabeça que o público está pouco interessado na sua pessoa. Após o seu último programa ter fechado por falta de audiências, é quase improvável que ela se arrisque a um novo falhanço. O futuro da relação entre Cristina Ferreira e a TVI permanece incerto, enquanto ambas as partes tentam resolver as divergências nas negociações. A saída iminente da diretora de entretenimento e ficção poderá ter implicações significativas para a emissora e para a programação que tinham planeado. Muito obrigada por assistir.